Moleque pica, na net virou moda Geral, geral, tá ligado, tá ligado, é lice do Youtube é foda Caralho, agora ficou afiado, minha Puta, que maluco Todo mundo tá falando que lc que é o rei Ele é rei dela, ele é rei da rei dela Te dá piroca no cu, te dá, te dá piroca no cu Te dá piroca no cu É o lc do Youtube, do Youtube Tenta entender, eu vivo pra gastar, eu não gajo pra viver Corre, corre pro Youtube Que a hora é essa, essa, essa Se der pro lc, ganha uma bis amarela Pro lc, pro lc, ganha uma bis amarela Tenta pra ver, o bicho pegando Cuidado com o lc, porque ele é colombiano Tá um tal, tá um tal, tá um tal De match, 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 match Novinha, safadinha, pode, pode vir Que essa daqui eu fiz pra tu O meu mano LC, o meu mano LC, o meu mano LC Vai te enfiar o peru, vai te enfiar o peru Vai, vai, vai mamar o LC, porque ele tá comigo Mamarê, mamar, mamarê, que os amigos Matiu na pira quando mandou porta Pica, tira, pica, bota, pica, tira Pica, bota, 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 bota Pica, tira, pica, bota, 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 pica, tira